Oi meus amores, tudo bem com vocês? E hoje estamos de volta aqui no canal da Leti para darmos início a uma nova história Isso mesmo, com esse filhote de O Iverno Supremo É o bebê O Iverno Supremo, olha que coisa mais linda Infelizmente ele é órfão, não tem pai nem mãe Mas eu quero que vocês prestem bem atenção até o final do vídeo, pois ele terá um final feliz Até chegar a sua fase adulta, várias coisas irão acontecer Então já vai deixando aquele like se vocês gostaram e querem continuação Estamos chegando a meta aí dos 100 mil inscritos, estou muito feliz, conto com a ajuda de vocês E vamos para o vídeo É, imaginei que eu iria nascer e não encontrar um pai e uma mãe para cuidar de mim Mas o importante é que eu não sou um Iverno comum Eu sou o Iverno Supremo Todos que me veem fiquem apaixonados por mim, porque olha como eu sou Opa, o que é isso? O que é isso? Ravages, saia fora Nossa, cara Tá vendo aí? Tá vendo aí? Olha o tanto que tem ali De cachorros, ravages estão à solta por aqui O mesmo ali veio atrás de mim, mas ele acabou virando o Mortinho da Silva Deixa eu ver se eu... Nossa Meu Deus do céu E uma bocanhada só, cara E o outro fazendo canibalismo, amigo dele Tome aqui Vou aproveitar Vou aproveitar agora para fazer um lanchinho, né? Porque eu não sou de ferro Vocês viram? Isso quer dizer que é um bom sinal É um sinal de que eu posso derrotar qualquer criatura Opa Parece que eu estou vendo uma casinha bem aqui na minha frente Ou eu estou enganado Será? Vou me aproximar um pouco Porque além de eu ser um bebê, o Iverne Supremo Eu sou um bebê não tão pequeno Eu sou um bebê grande Será que eu caibo ali dentro, né? Ah, não Eu sou muito grande Não dá para eu morar aqui Eu acho que eu nem passo aqui nessa porta Eu não passo não, cara Eu sou um Iverne bem grande Eu sou um filhote anormal Por isso que todas as criaturas que me veem ficam surpresas É Infelizmente essa casinha não dá para mim Mas Primeiro eu teria que saber se tinha alguém morando ali, né? Mas fazer o que? Então vamos seguir viagem, né? Vamos agora dar um jeito de Recomeçar a minha vida Pois estamos aqui Ainda não sei voar Meu poder ainda não descobrir Mas quando eu chegar na minha fase adulta Vou mostrar para todos Todos mesmo Isso mesmo Vou mostrar para todos Os meus poderes Eu tenho certeza que eu tenho um poder muito legal Enquanto isso Um Tiranossauro Rex Fominto Estava de olho Em uma pequena filhotinha Uiverne comum Ele Está achando que essa Uiverne É muito saborosa E é um franguinho apetitoso Será que ela vai virar o lanchinho Desse Tiranossauro Rex Fominto? Vamos assistir até o final Nossa Finalmente eu encontrei O que eu estava procurando Franguinho Me deu água na boca E eu estou tão fominto E morrendo de fome Vai ser você mesmo Uiverne frangotinha Saia fora daqui Seu Tiranossauro Rex Que eu não sou nenhuma frangotinha Me deixa em paz Saia fora Eu sou um Uiverne Viu? Eu sou uma filhotinha Uiverne Deu fora daqui Que eu não tenho nada a ver Com frango Eu não pareço nada com frango Vai embora Vai embora Me deixa em paz Opa, opa, opa Parece que eu estou ouvindo Vozes de uma filhotinha Em perigo Olha Se não é que eu não estava enganado Ali na frente Tem uma filhotinha de Uiverne Mas o que aquele Tiranossauro Rex Quer com ela? Peraí Rapaz Eu preciso dar um jeito Eu não posso deixar Aquela pequena filhotinha Uiverne Correndo risco ali Não Eu tenho que dar um jeito Naquele Tiranossauro Rex Parece que ele quer Devorar ela Peraí Eu sei que eu não sei voar ainda Mas eu sou Uiverne Supremo Posso muito bem Salvá-la Peraí Seu Tiranossauro Rex Percebi que você está tentando Machucar essa pequena filhotinha Uiverne Quero encher a minha barriga Quero encher a minha barriga Me salvar Consegui foi muito fácil Eu sou o Uiverne Supremo E nenhuma criatura é palha para mim Eu sou super tranquila Eu não tenho medo de ninguém Pequena filhotinha Percebo que você está sozinha Percebo que você não tem pai nem mãe Então você vai ter que vir comigo agora mesmo Tá bom? Se você ficar aí sozinha Você tem que se lembrar Que você é um Uiverne comum Não vai ter ninguém para lhe proteger Então eu quero deixar bem claro Que se você vier comigo Eu posso proteger você de qualquer perigo Venha Me acompanhe Você não vai se arrepender Venha E então foi assim O Uivernezinho Supremo Ajudou a pequena filhotinha Uiverne comum E salvou ela de um Tiranossauro Rex fomento Será que esses dois vão acabar ficando juntos? Quero que vocês assistam o teu final Pois algo legal irá acontecer 20 anos se passaram E o filhote Uiverne Supremo cresceu Já está na sua fase adulta E não é que eles dois ficaram juntos? Ele salvou aquela pequena filhotinha comum Que agora também já está grandona na sua fase adulta E os dois vão ganhar um filhotinho Isso mesmo! O papai Uiverne Supremo está muito feliz O filhote vai descobrir que o seu pai é muito poderoso Será que ele vai ficar feliz E saber que o seu pai é poderoso e muito forte? Fiquem atentos Pois agora eles estão morando na caverna de lava Parceiro, até que enfim Depois de muita, muita tentativa Muitos anos se passaram Conseguimos conquistar o território E o espaço dentro dessa caverna Tinha várias criaturas aqui Que a gente teve que lutar muito contra elas Para poder dar um jeito de nós morarmos aqui Aqui é bem melhor É mais seguro para o nosso filhote Que logo, logo está chocando É parceiro, você precisa contar para o seu filhote Quando ele nascer Que você é um Iverne Supremo Isso mesmo! É parceira, isso mesmo que eu tenho que fazer O que você acha parceira? Será que o nosso filhote vai reagir bem Quando ele souber Que eu sou um Iverne Supremo Eu acho que sim E logo, logo ele vai me olhar assim Vai ver a minha pele diferente A minha pele que brilha De uma forma diferente Vai perceber que eu sou poderoso E ele logo vai me perguntar Eu espero que ele não fique triste Que eu sou diferente dele E então, minutos depois Nasceu o pequeno filhote O Iverne Ele é comum Igual a sua mãe Ele não é igual O seu pai Supremo Pois o único Iverne Supremo É o seu pai Não existe outro igual E logo ele percebeu Que o seu pai é diferente Vamos ver qual vai ser A reação do seu filho Ai, nasci até que enfim, né? Oi mãe! Tudo bem com você, mamãe? Ai, eu não estava aguentando De ansiedade De nascer logo E ver o seu rosto De conhecer você Oi pai! Pai? Nossa pai! Como você é diferente! Você por dentro? Corre larvas por dentro? Olha como você é diferente pai Parece até mesmo a larva ali do vulcão Pai, por que você é assim pai? Você é poderoso? Quem na verdade é você? Qual a sua verdadeira identidade papai? Fala pra mim Quero saber Oi filho! Que bom que você perguntou Seja bem-vindo Sou o seu papai sim Eu sou o Iverne Supremo Por isso que eu sou totalmente diferente de você Sou diferente da sua mamãe Mas isso não quer dizer que eu não sou o seu pai Sou o seu pai sim E eu tenho algo muito legal pra mostrar pra você Olha, eu quero que você veja o meu poder E então o papai O Iverne Supremo Mostrou o seu poder para o seu filho E ele ficou totalmente surpreso E ainda mais curioso E quer ver o seu pai lutando contra outras criaturas Isso mesmo Vocês gostaram? Querem a continuação? Então já vai deixando aquele like estourado Se inscreva no canal e ativa o sininho Pois tem vídeos novos aqui no canal da Letty Todos os dias Até as próximas E beijos! Transcrição e Legendas Pedro Negri